Cara, eu já tenho no meu organismo uma vitamina que se chama preguiça E recentemente nessa quarentena eu tô muito mais preguiçoso mais do que eu era antes O negócio tá absurdo, é muito, muito mesmo Pra você deixar de preguiça e ter alguma coisa pra fazer durante essa quarentena pra tirar do tédio Eu resolvi então começar uma série aqui que vai ser vídeos mais curtos Nesses vídeos eu vou mostrar aqui algumas coisas, alguns jogos, músicas, filmes pra você tá assistindo pra tá passando tempo durante essa quarentena Então já se inscreve no canal e já vai deixando o like pra tá me ajudando demais E um bora pro vídeo E esse primeiro vídeo é a sugestão do Wesley Bernardo Ele tava dizendo, cara joga esse jogo que é muito da hora Então hoje no primeiro vídeo eu vou tá trazendo um jogo O jogo de hoje a gente vai tá vendo FIFA 99 E calma, não precisa você ter um computador potente E também não precisa você estar lá, ter muito espaço no seu HD Porque nós vamos jogar na rede O que foi? Não nesse tipo de rede Vamos jogar diretamente na internet Só vamos precisar de internet e um computador mais ou menos Pode ser um computador fraco Eu acho que joga Se você tentar fazer essa sugestão deixa aqui nos comentários qual é o seu computador e se rodou ou não Pra você que não tem computador eu quero que você diga aqui o que você pode fazer só tendo um Android, um smartphone Que quem sabe eu não estarei trazendo no próximo vídeo Sugestões suas para aquelas pessoas que tem só apenas um smartphone e não tem um PC Como o Wesley Bernardo tá me falando Eu joguei esse jogo Eu gostei Tem muito uma cara de jogos mais antigos Mas é bom E não precisa estar lá Não precisa fazer nada É apenas no site Então eu gostei dele Estou recomendando para você tirar sua bunda de sofá Então você vai estar precisando de eu entrar no site O site é o arcadesport.com Não estou sendo patrocinado E cara, além do teu FIFA que a gente vai testar aqui Tem outros diversos FIFA, outros diversos jogos Então vamos supor que você já se inscreveu no canal Já deixou o like Então aqui é a plataforma Aqui é o site E aqui tem diversos jogos como vocês podem ver Eu não testei Mas teoricamente esses jogos aqui todos Os jogos é hospedados no site Não precisa baixar Não precisa dar o download nem nada Colocou aqui Tchau E colou um anúncio e pronto Mas eu vou voltar aqui para o início Porque entrando aqui você pode pesquisar FIFA Eu não vou entrar direto no jogo Porque você pode estar olhando qualquer jogo aqui Pode ser o FIFA 99 Que é o que eu vou colocar Pode ser o FIFA 11 O FIFA 7 O FIFA 98 O FIFA 11 O FIFA 7 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 O FIFA 8 O FIFA 8 O FIFA 9 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 que não é importante para nós porque nós vamos nós somos nós somos bruto nós vamos jogar no teclado e depois que tiver aqui aberto você pode pegar que escolheu o modo mas não sei como eu vou jogar mas eu quero jogar o modo é o modo normalzinho aqui ó eu tinha os timezinho na inglaterra como é que seleciona eu não sei mas a gente vai testar aqui oliver por lá chefe de sete chel se escolheu chelsea chelsea quanto arsenal e já apetei entre aqui já foi para escolher o estádio então aqui aí o estádio o tempo que está em quatro minutos essas coisinhas aqui ó dificuldade eu vou deixar tudo padrão pela cidade do jogo é dia ou noite seleciona o estádio quando selecionou a gente coloca aqui pronto então já é pra começar é pra começar vamos começar que eu vou jogar um teclado aqui eu sou radicora vamos ver se dá certo aí meu time que não conheço ninguém 99 eu não era eu era nascido o que eu já ia dizer ah eu acho que aquilo anel caleiro do arsenal eu acho que é o mesmo anel cara como eu vou mostrar a vocês como é que se joga é lógico que eu fui testar o site né antes de jogar por isso que eu sei mesmo tocar a bola cara e é muito massa o carrinho você pode dar carrinho aqui ó partiu ele a narração é inglês mano eu nem testei pra ver ó ói tô voltando pressão eu queria como é que toca a bola ah velho era assim não cara eu vou dar um carrinho aqui para vocês verem que eu é radical é teclado mano poderia tentar comprar um controle poderia mas não compensa bom controle a não faça falta não tá aí aí o goleiro fez como se fosse fácil agora agora vai cara vocês que acompanham minhas live de pés você sabe que eu sou eu sou fã dos assos do pés mano a velho viu aí o golzinho que levando e pra mim é o melhor para mim aqui não preciso de baixar jogo nem nada é pra se divertir quem sabe aí você não já tenha é já tem jogado todos os seus jogos já tem jogado todos os seus jogos já esteja abusado ae fazendo cobrindo brinco pai a velho foi sem querer não acredito não expulsou meu jogador juiz roubão eu não fiz nada eu só tenho carrinho o caramba velho tô jogando com a menos ainda bem que caiu foi um atacante corre meu filho tira o meu saco boa goleiro e vocês podem ver que eu sou muito bom nesse jogo né ó eu não tô perdendo da máquina o nível eu não sei foi padrão quando eu fui fazer o teste eu joguei assim eu vou jogar padrão pelo menos eu não posso muita vergonha passar pouca vergonha conversa mas vamos ganhar aqui ó tira pro mato que o jogo é de campeonato tira daqui nós vamos com a menos agora 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 goleiro deixa não agora deixa não tira daqui eita eita velho tira bola daí por favor olá e aí e aí o vieira olha brinca transerlin nova cela você é doido velho o vieira na área não perdoa vamos lá galera vamos lá a bola aí como jogador tão tudo cansado toma bola aí cara o cara sambando na tua frente esse cara tá com raiva do ar senão também só quase era doido vamos vamos doidão pode ser que pode ser que que vocês tenham visto é um nome aí deixa o like seu quinto né tá ligado e foi nada foi nada e deixa sair cadê eles e não é que corre isso aqui calma aí que eu tô pegando jeito agora oi 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 olha que eu tô pegando jeito aqui chuta chuta pai chuta 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 agora agora eu fiz fico pis o tomar e eu não se como é que da carril to apertar mas os botões esse cara é muito bom olha o é es produto só vai gerar é o que eu tô dizendo se você Ah, eu não tenho PC Mas eu tenho como passar meu tempo Num joguinho de celular aqui Aí comenta aí embaixo Quem sabe no próximo vídeo eu faço um vídeo No próximo vídeo eu faço um vídeo Um pouquinho com mais conteúdo Não só uma partida todinha Do FIFA Então depende de vocês E já deixa o like Deixa o like é de graça, não paga nada E é 0,800 Você tem um minuto, você tem um minuto E vai Aí O que foi que eu fiz Pra merecer isso Pega ele, pega ele, dá nele, vai Vai, faz ele se arrepender Por ter feito gol em nós Oi, oi Oi Cara, só eu que não tô entendendo Essas viradas de jogo Aí, pega a bola, não sai não Sai não Sai não Dá um capa nele Vocês podem ver que eu já tô muito habilidoso, né Eu já não perdo nenhuma vez Eu vou empatar agora, mano Rt esses caras Tá quebrando, juiz Vai Quase E aí o perigo, né O perigo se aproxima O que é que eu fiz, homem Acabou E a animação, mano Tá muito boa Aí é nostálgico Nostalgia pura Como eu disse Eu não sou fã de FIFA Mas se eu fosse Com certeza era 10x0 Cara, então o vídeo foi esse É como eu falei Que você que tem Android Ó, eu faço isso pra passar o tempo Deixa aqui nos comentários Eu estarei ele vendo Dando coração Quem sabe Estará no próximo vídeo Então já se inscreve Deixa o like Igual eu já falei E rumo aos 25k Tome um 21 mil e pouquinho Rumo aos 25k Então novamente valeu A Wesley Bernardo Recomendou esse jogo Eu gostei É bom Principalmente que não precisa Tomar espaço no HD Quem quiser jogar aí Se eu tivesse um controle Seria mais fácil Pois eu não tenho Controle de IPC Não fomos tão mal Eu só perdi de 1 a 0 Poderia ser mais? Poderia Mas não foi Ainda bem Então valeu Obrigado a você que acompanhou até aqui E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau, tchau O que foi?